Mas tá bonito, o campo tá bonito. O campo tá lindo. Gente, o campo tá lindo. E o dia também ajudou, né? Eu amanheci aquela manhã horrorosa. Falei com o Marão, nada de grandes jogadas. Vai administrando o jogo. Ele jogou 42 na primeira volta. Ele acertou um padre no buraco. Um. Ele colocou no começo do gringo.